O My Love, pensando que nós ia curtir o feriado, a faxinona, o que você está aprontando para nós hoje? Vou fazer um arroz com o linguista, fritando a linguista aqui, olha como solta água a linguista, olha o cheirinho, olha os vermelhinhos, olha como a linguista solta água, isso aqui não coloquei um pingo de gordura nela, olha como solta água. É que é congelada, não é? Não, é mesmo a linguista frita, ela solta água. Faz parte então? Que delícia. Agora eu vou colocar um temperinho nela, olha. Mais tempero? É, vou colocar isso aqui que não é sal, está vendo? Para fazer o arroz, fazer o arroz, vou colocar, não, vou colocar a... Pessoal, olha, precisa de incrementar ali, olha. Vou colocar isso aqui. Que que é isso aí, Ligar? Tem que falar pessoal aí. É o açafrão. E o primeiro? O açafrão é o temperinho, todo mundo conhece. É o temperinho da Ana Maria, todo mundo conhece. Olha o cheirinho do açafrão. Nossa, que cheiro bom. Vai deixar o arroz amarelinho. Que cheiro bom. Olha que delícia. Vamos almoçar, fazer uma salada de repolho com uma saladinha de tomate. Não deixa a hora. Morrendo de fome, Ligar? Também estou com fome. A faxina dá uma fome, né? É, eu também estou com fome. Miserica. Aí depois eu vou... O arroz já está pronto, eu deixo fritar bem. Isso. Eu ia colocar a cenoura ralada, mas não vou pôr não. Depois eu jogo farinha. Depois eu jogo farinha. É. Olha aí galera, olha. Chape neles.